E agora vamos para o outro lado do planeta, mais especificamente para a China. Por lá, a Xiaomi também tem planos de se transformar numa montadora de automóveis, também elétricos, é claro. Vamos dar uma olhada. Tudo parece estar certo para que a Xiaomi lance um carro elétrico em breve. A empresa chinesa, muito conhecida por fornecer uma diversidade de produtos, como smartphones, artigos inteligentes de vestuário e patinetes elétricos, deve lançar um veículo em 2024. O modelo do carro deverá ser sedã de quatro portas, que a Xiaomi espera fabricar em uma instalação própria na China. Por ora, a empresa não divulgou detalhes como alcance, velocidade máxima e outras especificações relevantes. Mas para termos uma ideia do quanto está alta a expectativa de chegada de um carro Xiaomi ao mercado, já existe uma especulação de preço para ele. Os valores alcançam os 112 mil reais em uma conversão direta para a nossa moeda. Uma tecnologia avançada de direção autônoma para o elétrico também vem sendo pensada. O plano é incorporar o Xiaomi Pilot no veículo com a aplicação do sensor LiDAR híbrido AT128 da empresa Ressai Technology, que oferece um grande ângulo de visão para a cobertura de pontos cegos. Essa é uma tecnologia cara, que pode acabar afetando o valor do veículo para o consumidor final. Mas ela possui uma certa superioridade, se comparada com o que é utilizado pela concorrência. E para fechar esse segmento de veículos elétricos, vamos conhecer agora um modelo diferente. Trata-se de um triciclo elétrico que se abastece de luz solar. Vamos ver. Ele tem três rodas, é elétrico e se move graças à energia solar. Estamos falando do Gama, um novo modelo de veículo apresentado pela startup Aptera esta semana na Califórnia. Com um design futurista, o triciclo ainda está em fase de protótipo. O maior destaque dele, segundo a startup, é a eficiência energética. Isso porque só a competência dos painéis solares do Gama já oferece um alcance de 64 quilômetros. O que impressiona ainda mais é a autonomia total na versão topo de linha do veículo, que pode chegar a quase 1.610 quilômetros. Ou seja, perto de uma distância como a do Rio de Janeiro a Salvador, na Bahia. O triciclo solar foi projetado para ser leve, dispensando o uso de uma bateria grande. E um destaque em desempenho do Gama é a capacidade de atingir 100 quilômetros por hora em apenas 3 segundos e meio. A startup afirma que o protótipo está perto de entrar em produção, depois de 3 anos e meio de testes. As expectativas são de que o triciclo comece a ser produzido no ano que vem. E já há cerca de 32 mil unidades do veículo solar reservadas na pré-venda. O preço final depende da necessidade do comprador. O modelo com mais alcance sai por 44 mil e 900 dólares. Mas há uma opção de entrada com autonomia menor, custando 25 mil e 900 dólares. É esperado que a versão final do triciclo seja apresentada em breve pela Aptera, com o nome oficial de Delta.